Por mais que a conquista em um GP de F1 represente a realização de um sonho para o piloto, o desejo mesmo é que aquilo seja apenas o começo da história. Todo competidor espera que, uma vez que a barreira da vitória é quebrada, o sucesso continue e que mais triunfos possam surgir. Mas nem sempre este é o caso. Muita gente que obtém a façanha de vencer na F1 para por ali, e encerra a carreira com aquela única conquista. Este foi o caso de alguns nomes conhecidos do público, em uma lista que conta com mais de 30 pilotos. Ou seja, muita gente não conseguiu ir além desta primeira vitória, seja porque o topo do pódio realmente foi um ponto fora da curva, seja por circunstâncias trágicas. Neste vídeo, vamos relembrar de seis nomes desta lista de pilotos que tiveram uma única conquista em sua carreira na F1. Em sua trajetória na F1, entre 1970 e 73, François Severo ocupou o papel de braço direito de Jack Stewart na Tyrrell. O francês viu de perto a conquista de dois títulos do escocês, que neste período até se tornou o recordista de vitórias da F1. Enquanto isso, Severo obteve 13 pódios, um terceiro lugar no Campeonato de 71, e conquistou aquela que seria sua única vitória, em Watkins Glen naquele mesmo ano. Em 73, Stewart decidiu que se aposentaria da F1 ao término daquela temporada. Assim, Severo esperava colocar em prática tudo o que aprendeu com um amigo, e se tornar ele próprio um protagonista da categoria de 74 em diante. Mas quis o destino que isso não acontecesse. Na última etapa do Campeonato de 73, novamente em Watkins Glen, o circuito em que ele venceu dois anos antes, Severo foi morto em um acidente brutal nas atividades de sábado. O francês faleceu aos 29 anos, permanecendo com aquela única vitória na mesma pista na qual encontraria seu destino fatal. Quem viu José Carlos Patti correr na F1 garante que seus números não fazem jus à sua habilidade ao volante. Moco, como era conhecido, chamou a atenção em sua passagem pela Brabham, especialmente em 75. Naquele ano, Patti obteve uma vitória histórica em Interlagos, quando conquistou uma dobradinha brasileira ao lado de Emerson Fittipaldi. A sua carreira teve um período de baixa quando sofreu com os motores Alfa Romeo, mas ainda assim o brasileiro era considerado um nome a ser observado com atenção para o futuro. No entanto, em março de 77, Patti morreu em um acidente de avião na Serra da Cantareira, em São Paulo, aos 32 anos de idade. O circuito de Interlagos, palco de sua única vitória, recebeu oficialmente o nome de Autódromo José Carlos Patti em homenagem ao piloto. O caso de Jean Alésie deixou a F1 intrigada nos anos 90, já que muita gente apostava que o francês seria um dos grandes pilotos de sua geração. A ascensão rápida com a Tihel chamou a atenção do público e até mesmo das grandes equipes da categoria, e parecia que o sucesso de Alésie era só uma questão de tempo. No começo de 90, Alésie até assinou um acordo com a Williams para se juntar ao time a partir de 91. Só que, quando recebeu uma proposta da Ferrari, desfez o acordo com a equipe inglesa para se juntar a Maranello. Foi uma decisão que mudaria para sempre a sua carreira. Enquanto a Williams se tornaria a força dominante da F1, a Ferrari enfrentou um período de enorme dificuldade, o que deixou Alésie com poucas oportunidades de triunfar. A vitória viria somente em 1995, em seu 91º GP, em uma corrida maluca no Canadá. Depois disso, Alésie nunca mais conseguiu subir ao primeiro lugar do pódio, seja na Ferrari, na Benetton ou em seu restante de carreira na F1. Robert Kubits a despontou como fenômeno na temporada de 2006, inclusive conquistando um pódio logo em sua terceira corrida, em Monza. Em 2008, o polonês fez uma campanha altamente competitiva com a BMW, o que incluiu uma vitória simbólica no Canadá, onde havia sofrido um grave acidente no ano anterior. Depois disso, Kubits a se mudou para a Renault. A chance de vitória nunca apareceu de forma tão clara, mas o piloto ainda assim se manteve como um nome de destaque, e isso fez até ser especulado na Ferrari para os anos seguintes. Mas tudo mudou de forma repentina. Em fevereiro de 2011, no período da pré-temporada, Kubits a sofreu um sério acidente de rally, que resultou em extensas lesões ao seu braço direito. Aquilo interrompeu sua carreira na F1 justamente em um momento de alta. Após anos de reabilitação e preparação, Kubits até retornou ao grid, em 2019, com a Williams. Mas nem ele, nem o seu carro tinham a mesma competitividade dos velhos tempos. O caso de Alessandro Nanini tem algumas semelhanças infelizes com a história de Kubits. Depois de passar pela Minardi, o italiano chegou a Benetton, onde desempenhou momentos realmente promissores. A primeira vitória viria em 1989, no histórico GP do Japão. Depois de um dos episódios mais quentes da rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro, mas foi desclassificado, o que deu a Nanini o topo do pódio. Já contamos essa história em um outro vídeo aqui do canal. Em 1990, Nanini foi páreo duro para Nelson Piquet, seu novo companheiro de equipe, e chegou a flertar com uma segunda vitória, em Hockenheim, quando terminou em segundo atrás de Senna. Mas em outubro daquele ano, o italiano sofreu um acidente de helicóptero e até chegou a ter o braço direito decepado. Mas, mesmo que depois os médicos tenham conseguido salvar o membro, a carreira de Nanini na F1 acabou ali. Ele até chegou a fazer alguns testes na categoria e competir em provas de turismo. Mas seu currículo permaneceu com um único triunfo de 89. Pastor Maldonado é um daqueles casos intrigantes na F1. No geral, sua carreira foi marcada por uma alternância entre velocidade e trapalhadas, sendo que acidentes não foram raros em sua trajetória. Mas no GP da Espanha de 2012, o venezuelano teve um fim de semana digno de piloto de ponta. A sua Williams apresentou muita competitividade, e o piloto obteve o segundo lugar na tomada de classificação. Porém, Lewis Hamilton perdeu a pole position, já que parou na pista por não ter combustível suficiente para retornar aos boxes sozinho. Isso promoveu Maldonado ao primeiro lugar do grid. Na corrida, Maldonado chegou a perder a ponta para Fernando Alonso, da Ferrari, mas recuperou a posição na estratégia de boxe. Assim, com uma tocada veloz e sem erros, o venezuelano coroou a atuação com uma conquista improvável. Aquela seria não só sua única vitória, mas também seu único pódio na F1. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí